E fala galera, começando o vídeo já abrindo uma caixinha grátis do Incene.gg que você também pode ganhar abrindo o link da descrição aí E aproveitando também os cupons do Incene com 100% de bônus no primeiro depósito que é o cupom Lugin que você digita aqui ó E o Incene é um site que eu gosto muito porque tem muitas skins de CS, cara Na verdade tem praticamente todas as skins de CS que você puder imaginar na sua vida, inclusive as skins caríssimas E da última vez que eu coloquei aqui no Incene eu transformei várias skins mais baratas minhas em uma estileto fade de 1.200 dólares Que agora eu vou vender pra conseguir comprar várias outras skins mais baratas e jogar elas no Crash que é onde a doideira acontece, tá ligado? Eu vou pegar várias skins de 100 dólares e aí a gente vai ver o que dá pra transformar aqui em uma faca talvez de uma vez Mano, seria muito bom, eu comprei 8 skins de 100 dólares e se eu pego uma skin dessa aqui e acerto um Crash de por exemplo 5x Ela já vira uma faca top, qualquer skin aqui E se eu tivesse entrado nessa rodada eu já tinha feito isso, ó Esse Crash de Incene às vezes ele é maluco, cara, ele sobe bastante, ó galera aqui Os caras saíram no 5.00, o cara saiu ali no 5 também Tô com medo de dar de novo e eu não entrar, então eu vou entrar, velho Eu vou entrar tentando 4x com uma skin de 100 dólares Ela tá ali com clone porque eu tenho um bônus aqui desde o meu primeiro depósito que eu fiz Então você também pode ganhar esse bônus de 100% do Incene É top, mano, eu nunca vi nenhum site fazendo isso Você tem que jogar algumas vezes pra conseguir garantir Vou sair fora, vou sair fora antes do 4 Eu tirei meio cedo, eu peguei o ROX Caraca, meu adesivo favorito, irmão Crashou em 3.40, bom que eu saí Porque se eu visse o 3 ali, eu ia confiar que ia chegar no 4 Bom, ROX, eu vou deixar guardado aqui, né, mano Meus adesivos favoritos hoje em dia estão sendo desse campeonato aí do ROX Que foi o Anti-Warp 2022, mas isso é assunto pra outro vídeo Crashou em 1.08, já tava esperando, mano Às vezes não é bom entrar em todos, né, porque você pode se ferrar Vamos tentar dobrar uma skinzinha, mano Dobrar pra ser mais tranquilo, de 100 pra 200 dólares E a gente pega essa skin de 200 dólares e tenta transformar em uma faca muito insana, velho Vou deixar aí até o 2X Ó, a gente pode acompanhar aqui qual que é a skin que no momento tá dando Se a gente tirasse e já tá faquinha Então vou deixar no 2 Foi uma gut, beleza, 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 tudo certo Pra tentar uma doideira com essa gut, cara Vamos ver se a gente não consegue já dobrar ela de novo, mano 50% de chance pra uma Gama Doppler Tasca, bora, bora, bora Meio a meio, velho Ou dá ou não dá Cinquentinha Deu certo Nossa, nossa, beleza Aqui eu já não vou nem mexer nessa Shadow Duggers Doppler, né, Gama Doppler É uma das facas que mais estão lindas na Cersei 2 E eu acho que ela deu uma subida de preço E olha esse crash, meu irmão Aonde que vai parar isso? 25X O cara tirou no 10X aqui, mano Eu tô achando que esse próximo vai crashar muito cedo Porque depois do 25, sei lá, né Mas ó, a galera tá entrando aqui confiante, velho Trachou E bom, esperei uma vez Então eu vou entrar nessa tentando o 5X, mano O sonhado 5X De 100 para 500 dólares Isso aqui seria épico se eu conseguisse acertar Tem um cara junto comigo também que entrou Uma skinzinha de 100 dólares Ele saiu no 1.01 Ele tá maluco, ele tá maluco Ele tá maluco Podia ter feito um... Olha o profit que eu vou fazer E ele podia ter feito e ele não fez Já virou 500 dólares, galera Eu tô conversando aqui Eu tô meio perdido Será que eu tiro antes Ou deixa de 100 para 500 dólares 100 para 400 tá bom também já, né, velho Fechou Uau, mano Virou uma baioneta Ia chegar em 5X Mas eu quis garantir no 4 Para não ter erro Baioneta Blue Steel O bagulho explodiu O bagulho explodiu Eu acho que hoje eu fiz uma das minhas maiores vitórias Em pouco tempo, velho Eu não sei se eu vou pegar esse rocks Ou se eu vou ficar com ele aqui, mano Eu vou ver quanto tá valendo a minha coleção hoje em dia Pera aí Galera, eu chequei aqui nos gráficos Rocks acabou de dar uma desabadinha de preço Caiu 15% nos últimos dias Então eu não vou retirar pro meu inventário agora Eu acho que ele vai continuar caindo E eu já tenho 10, né Eu vou vender todas essas skins Acho que tem que vender uma por uma aqui, né, ó E olha só Meu balance foi pra 1.900 dólares 700 dólares de lucro Inclusive fica uma skin aqui no Insane Que eu acho muito louca Você vai basicamente ter uma skin Que é tipo um cashback De acordo com as suas apostas Eu já apostei tanto aqui, né, ó Eu já fui 270 vezes aqui no upgrade no Crash Então eu já consegui uma skin de 30 dólares Só que eu vou deixar ela crescer Quando se tornar uma faquinha legal Aí eu vou retirar E vou abrir uma última caixinha grátis aqui Enquanto eu termino falando pra vocês Que o Insane tá sendo o site Que eu mais tô curtindo ultimamente de Crash, galera Esse Crash aqui é maluco Igual eu mostrei ali Às vezes dá 20x E eu acho que eu vou fazer um vídeo Tentando doideira Em vez de pegar a skin de 100 dólares e tal Se quer um pouquinho mais caro Acho que eu vou pegar umas skins mais baratinhas De 5, de 10, de 20 dólares no máximo E vou tentar um 20x Uma parada assim, tá ligado? Sem contar que além desse Insane Ter um dos Crashs mais maluco do mundo Essas caixinhas grátis aqui são bem legais, viu? Sempre dá um dropzinho legal Perto de 1 dólar ou mais E tem chance de vir em faca, né, mano? Não que seja fácil Eu achei que ia cair a gut Vou ficando por aqui Se você quiser depositar É só usar os códigos que estão aí embaixo, tá? Tem o código login Que dá 100% de bônus no primeiro depósito E depois com o código login 30 Você tem 30% de bônus Em todos os seus futuros depósitos Um abraço, galera A gente se vê na próxima pra tentar ganhar mais skins de CS aqui no Insane Tamo junto Falou!